E aqui, que coirinha gostosa A menina dormindo Toda arreganhada Adolei ela pra ela dormir Esse papai é muito lindo Toda capotada Aí as quatro patinhas Aqui ó Chega E essa patinha também Aí as quatro patinhas Tá com uma patinha escondendo o focinho Porque eu fui coçar o focinho dela Aí agora tá escondendo o focinho Agora tá escondendo o focinho Agora uma foto sexo O chafo da gata O coisinha linda Esse focinho roçado O chão gostoso O chão gostoso O chão gostoso O chão gostoso